Você está planejando viajar a passeio, a negócios ou fazer um intercâmbio? Então você vai fazer um seguro-viagem através do meu hotsite, o Affinity Seguros. Adicione o cupom SCOOTER20 ao final da compra e terá 20% de desconto através do canal Scooter Experience, exceto para viagens de moto. Clique no link aqui embaixo na descrição para entrar no meu hotsite e faça uma viagem sem preocupações. E aí amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio, esse é o canal Scooter Experience e esta é a SimCruiseSim ou DafraCruise. Como vocês preferirem. Hoje o vídeo é para fazer outro comparativo, porque é inevitável não fazer comparativo com a X-Maxx. Sendo que uma é concorrente da outra, eu tive uma e agora estou com a outra. Então todos os vídeos que eu fizerem dessa moto acabam, querendo ou não, sendo um comparativo. E hoje vamos falar sobre a suspensão. O que eu tenho achado da suspensão da Cruising. Antes disso, vamos falar sobre como era a suspensão da X-Maxx. Vamos começar pela suspensão dianteira da X-Maxx. Acredito que o que eu vou falar aqui, a maioria concorde, sempre bateu. Sempre bateu. Ela nunca deu comigo final de curso, mas ela sempre bateu. Se passa numa rua de calçamento, ela sempre ficava dando uns barulhos estreantes. Uma bateçãozinha. Isso só foi resolvido com as molas Comfort lá da Unique. Ai, mas quanto custa a mola Comfort? Porra, liga lá. Deixa de ser preguiçoso. Até porque o vídeo vai ficar 20 anos no ar e tem gente que reclama porque eu não falo o preço das peças. Sendo que muitas vezes eu ganho as peças. E outra, o vídeo vai ficar 20 anos no ar e o preço vai ser o mesmo. Até parece, né? Aí ligam lá pra Adry cobrando. Não tem nexo, né? Então, liga lá e pergunta quanto é que foi. Quanto custa pra colocar as molas Comfort tanto na Unique Max quanto na X-Maxx. O que eles vão te dizer? Preço atualizado, tá? Então, depois que eu coloquei as molas Comfort, depois que eles colocaram as molas Comfort, nunca mais tive problema com bateção. Volto a repetir, ela nunca deu final de curso. A suspensão traseira, se eu não me engano, da X-Maxx, eu acho que eram 3 níveis. E mesmo eu andando sempre carregado, com baú, com garupa. Até quando eu fui pra Atacama, pesadaço. Nunca deu final de curso. Agora eu vou ser sincero pra vocês. Também nunca fiquei mudando a regulagem. Por quê? Cada vez que tu mexe na regulagem da suspensão, mexe na regulagem do farol e é bem chatinho de fazer. Principalmente na X-Maxx. Então, do jeito que eu coloquei, eu deixei. Eu sempre preferi no modo mais macio, obviamente, porque... É uma scooter, já não é uma big trail, né? Então, sempre deixei na posição mais macia. Então, nunca deu final de curso. Em relação a isso, tirando essa parte da suspensão dianteira, dessa bateçãozinha, e não adianta trocar o óleo nem nada, porque continua batendo. Foi resolvido com as molas Comfort. Tirando essa parte, de resto, a suspensão da X-Maxx é muito boa. Agravado mais ainda pelo banco macio. Então, é uma suspensão bem legal. Aproveitando que eu tô falando de banco, vamos falar dessa aqui. Como vocês sabem, já falei em outro vídeo, o banco dessa aqui é um pouquinho mais duro. Então, pode ser que tu sinta uma diferença, ah, porque a suspensão é dura. Não, a suspensão não é dura, tá? Mas o banco é um pouquinho mais duro. Eu não tenho percebido diferença nenhuma, na verdade. Vou falar bem real pra vocês. Pra mim, o banco da X-Maxx e essa aqui não tem feito muita diferença pra mim, tá? Mas vamos falar da suspensão dianteira. Olha, essa bateção que era comum na X-Maxx, até hoje, nunca aconteceu na Cruisin. Também nunca deu final de curso. Já andei com garupa, já andei com peso e nunca deu final de curso. Então, é uma suspensão dianteira bem boa. Porém, o pneu dela é um perfil, se eu não me engano, um pouco mais baixo. Que acaba podendo, talvez, ser um agravante. Mas nunca deu final de curso. Até hoje, pelo menos, nunca deu final de curso. Já andei com ela pesada e tudo. E nunca deu final de curso. A suspensão traseira... Ah, uma coisa. A suspensão traseira da X-Maxx e da Cruisin, a X-Maxx requer uma chave especial que vem junto. Como se fosse um alicatezinho, assim, uma abraçadeirinha. A Cruisin não vem. Porém, eu fiz esses dias na mão. E é bem facinho de fazer na mão. E aí, eu tinha pedido, quando eles entregaram a moto, para entregar ela na posição mais macia. E eu achei que estava na posição mais macia. Aí, esses dias, lavando a moto, eu descobri que não estava na posição mais macia. E aí, resolvi mexer com a mão. Botei ela no cavalete. E resolvi mexer com a mão mesmo. E deu certo. Consegui colocar na posição mais macia. No quesito farol, é a mesma coisa. Mexeu na suspensão, tem que ir lá e regular o farol. Como eu já precisava regular o farol, que tinha ficado muito alto, aproveitei e fiz tudo isso na lavagem. Mas ela não requer ferramenta nenhuma para mexer na suspensão da Cruisin. E também... E também não deu final de curso nenhuma vez. Tá? Então... Ó, ó. Então... Em relação à suspensão, tirando esses pontos aí que eu falei da bateção da suspensão dianteira da X-Max, do banco da Cruisin ser um pouco mais duro, cara, eu acho hoje que é pau a pau as duas. As duas têm suspensão boa. Não são suspensões ruins, tá? Tanto a dianteira como a traseira. E nenhuma das duas, até hoje, deu final de curso. Tirando essa parte aí da bateçãozinha da... da X-Max, que é facilmente resolvido com molas comfort. E às vezes até uma troca de óleo, assim, mais minuciosa. E do banco traseiro da Cruisin, que acaba... Do banco traseiro, não. Do banco... Que acaba fazendo com que pareça que a suspensão traseira seja mais dura. Mas nada agravante também. Então, galera, assim, ó. Na minha opinião, as duas são pau a pau. As duas têm suspensões boas. É... Claro que continuam sendo scooters, né? Não é... Não são... Big treio. Então, não fica achando que... Ah, vai dar final de curso, porque... Porra, tu não vai andar descendo calçada. Descendo calçada, não. Descendo escada. Então, relaxa. No dia a dia... No dia a dia normal, com baú e tudo, não dá final de curso, tá? Pode ficar tranquilo que... Não é uma coisa, assim, um absurdo. Claro, eu tenho 76 quilos... 67 quilos. Então... Mas eu ando sempre com baú, sempre com carga, sempre com a minha esposa junto, que é peso-pena também. Então, no meu caso, tá? No meu caso, pode ser que no seu não, mas no meu caso, não dá final de curso. Beleza? É... É difícil falar assim no trânsito, ainda mais a galera... Esse horário que tá todo mundo muito louco. Mas acho que eu consegui passar essa informação pra vocês. Fiz esse vídeo porque me pediram. Então a galera deixa aí como sugestão. E acaba que não tem como não fazer comparativo, né, cara? Eu fiquei três anos e meio com uma moto, e agora estou com a outra. Não tem como. Essa é a concorrente direta. A X-Max é um pouco mais cara, mas tem mais concessionária. Essa é um pouco mais barata, mas tem menos concessionária. Todas têm ponto positivo e ponto negativo. E é isso. Então, acho que eu consegui passar as informações pra vocês, tirem suas próprias conclusões. Quem puder, vai na concessionária e anda com as duas. Pra vocês saberem exatamente o que vocês vão encontrar. E é isso. Eu tô só aqui pra dar minha opinião pra vocês de proprietário das duas. Beleza? Vou ficando por aqui. Espero ter mais uma vez ajudado. Se te ajudou, considere aí apoiar. Nem que seja um mês só, com dois reais. Só pra dizer, tipo, um valeu demais. Só pra dizer que, porra, gostei do teu vídeo, me ajudou. Tirou minha dúvida. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e compartilhar para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Caso queira me pagar uns 200ml de gasolina, pode clicar em valeu demais, que vai ajudar muito. Também pode contribuir para o crescimento do canal, tornando-se membro e ter acesso a conteúdos exclusivos feitos para vocês. Por apenas dois reais mensais, você terá acesso a tudo e seu nome aparecerá nos créditos para sempre. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti